Graças a Deus, viemos para mais uma oração da meia-noite. E hoje, em caráter especial, vamos consagrar um jejum a Deus pela sua vida. 23 horas de jejum. Serão 23 orações ao longo do dia, de hora em hora. Vamos passar a madrugada em oração pela sua vida, pelos seus caminhos, sabe? E eu quero te dizer, eu quero te mostrar, falando da Bíblia, a necessidade de perseverança. Talvez você pense em desistir devido a tantas lutas, sabe? Tantas situações adversas, como a Bíblia fala, tanto vento contrário à sua vida. E talvez você pense em desistir, em abandonar o barco, sabe? Em jogar a toalha. Não faça isso. A palavra diz que havia um paralítico que era levado por quatro homens. E ele ia até onde o Senhor Jesus estava. A palavra diz que, quando ele chegou no local, havia uma grande multidão. E ele não pôde entrar, não havia espaço. Ora, ele era paralítico. As pessoas que lá estavam não se compadeceram dele, mesmo sendo ele paralítico. Esse homem, ele tinha todos os motivos para voltar à sua casa e dizer, poxa, hoje não foi o meu dia, não tem como, não deu, a vida é injusta, tem muita gente, ninguém se compadeceu de mim. Ele podia dar desculpas, sabe? Ele podia ali fazer várias conjecturas e aceitar a paralisia na vida dele. Aceitar aquela situação que já perdurava há um certo tempo. Mas olha o que a perseverança, a vontade, a força faz. Ele, então, teve uma ideia. Ele olhou para todos os lados, não via como entrar, até que ele olhou para o teto, para o telhado. E ele, então, disse aos quatro que levavam ele, me leve pelo teto. Eu vou descer pelo telhado. E ele, então, convenceu aqueles quatro homens, porque era uma loucura, mas ele convenceu. A fé dele, a sede, a determinação dele de ir, de resolver, de não aceitar aquela situação foi maior. Então, levaram ele pelo teto. E a palavra diz que começaram a descobrir o telhado bem no ponto correspondente ao que o Senhor Jesus estava e pregava. E daqui a pouco, no meio da pregação, começou a baixá-los, né? Os homens começaram a baixá-los por cordas. E a palavra diz que Jesus, vendo-lhe a fé... Ora, a fé é um sentimento abstrato, mas a fé é materializada nas atitudes. E quando o Senhor Jesus viu a fé, e a palavra diz dessa maneira, vendo-lhe a fé, ali Jesus, então, operou o milagre. Olhe para o seu sonho, olhe para Deus. Não retroceda, não desista. Deus está me mandando lhe dizer, não desista. Você que estava pensando em parar tudo, você que estava pensando em jogar a toalha, não faça isso. Há uma saída. Há um Deus que pode tudo. Há um poder sobrenatural. O poder do Deus, Criador dos céus e da terra. E esse poder, ele vai tocar a sua vida. Eu creio nisso através desta oração. Portas vão se abrir. O caminho tortuoso, Deus vai endireitar. A palavra diz que ele chama a existência o que não existe. O nosso Deus, ele vai chamar a existência o que não existe na sua vida. Ele abriu o caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Deus, ele tem o poder de abrir caminhos para você, da onde você não imagina, da onde você menos espera. Deus tem o poder de abrir um caminho ali, de trazer a existência, de chamar a existência o que não tem existido na sua vida. E é isso que Deus me manda te entregar nesta oração. Nós vamos falar com Deus, prepare aí o seu prato. E o meu pedido, como sempre, se inscreva aqui no canal. Eu não acredito que você está recebendo essa mensagem à toa. Mas eu sei que Deus preparou esse momento e vai usar esta oração para tocar a sua vida. Aqui embaixo, do lado direito do vídeo, inscrever-se em vermelho. Clica nele, por favor. Vai aparecer um sininho, é gratuito. Clica no sininho e depois clica na primeira opção. Todas. Você está inscrito no canal, não paga absolutamente nada. E todas as vezes que nós entrarmos aqui com uma oração, com um conteúdo, uma palavra, você será notificado gratuitamente aí no celular. E você vai acompanhar, então, esse canal. E quando você se inscreve, você se coloca debaixo da nossa cobertura espiritual. E cada oração que nós fizermos, ela vai tocar a sua vida. E eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Então se inscreva e você que já está conosco, deixe o seu gostei para que o YouTube indique essa oração para muitas pessoas. E aqui nos comentários, deixe o seu nome. Hoje eu vou pedir o seu nome, porque esse jejum vai ser pela sua vida. No horário que você acompanhar, você que vai acompanhar agora ao vivo, à meia-noite, você que vai acompanhar no decorrer do dia, assim que você ouvir essa palavra, deixe o seu nome, porque nós estaremos em jejum pela sua vida. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Pai, a vida desta mulher, a vida deste homem, meu Deus, dessa moça, desse rapaz, deste Senhor, desta Senhora, que neste momento se coloque em oração comigo, meu Pai. Meu Deus, desamarra todos os caminhos. Meu Deus, seja repreendido desta vida. Toda a infernidade, meu Deus, toda a dor, todas as mazelas. Senhor, toque a unção do Teu Espírito, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. nos ossos, meu Pai, nos nervos, na carne, em cada órgão desta pessoa. E esse tumor, meu Pai, o nódulo, o cisto, esse distúrbio, meu Pai, o inchaço, as dores, a inflamação, a infecção, meu Pai, essa sequela de vírus, esse comprometimento, meu Pai, nos pulmões. Meu Deus, toca a Tua unção, esta pessoa que ora comigo, Senhor, com o Seu corpo inchado, sem poder andar direito, com a coluna travada, com a cabeça doendo, pesada, meu Deus. Toca, Senhor, a Tua unção, e esse mal-estar, essa infernidade, as dores, em nome do Senhor Jesus, sonha desta vida, meu Deus. Toca nesse relacionamento, meu Pai. Toca no casamento, no noivado, no namoro. E esse espírito de separação, meu Pai, esse espírito de brigas, de agressividade, de estupidez, ignorância, meu Deus, seja desfeito pelo poder do Teu Espírito. Meu Deus, se havia uma terceira pessoa neste relacionamento, meu Pai, desfaz todo o laço maligno, e que esse casamento, meu Deus, a união deles, sejam abençoadas. Essa mãe que pede pelo casamento da filha, do filho, meu Pai, Senhor, restaura, unge, abençoe com o Teu poder. Eu apresento, meu Pai, os caminhos profissionais, cada pedido que foi colocado neste prato, meu Pai, a carteira de trabalho, o currículo, a causa da justiça, aquilo que simboliza, meu Deus, e representa a vida financeira. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa seja visitada agora, a fonte de renda, o comércio, a loja, a empresa, a fábrica, meu Deus, o sítio, a chácara, a fazenda, a plantação, meu Deus, o rebanho. Meu Pai toca na fonte de renda e faz o milagre acontecer. Eu profetizo, meu Deus, o melhor desta terra. O Senhor disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Senhor, eu ministro esta bênção, esta unção sobre esta pessoa que ora comigo, meu Pai. E neste momento, esse jejum, meu Pai, é aberto para a vitória dela, meu Deus, para que se cumpra nesta vida o Salmo 23. Seja o pastor desta pessoa, nada venha a faltar que o melhor desta terra, meu Pai. esteja na vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém. Olha, todos estão abençoados. Todos. Esse jejum é pela sua vida. Não deixe de colocar o seu nome aqui nos comentários, porque eu vou estar em 23 horas de jejum pela sua vida. E amanhã, aliás, hoje, 11 da noite, 23 horas, eu estarei no alto do monte entregando esse jejum a Deus pela sua vida. E lá do monte, eu vou fazer a oração da meia-noite. Às 23 horas, eu vou entregar esse jejum por toda a tua vida. e à meia-noite direto do monte, nós vamos estar em oração por todos vocês. Eu, o pastor Micael, que me acompanha aqui, estaremos em oração. Deus te abençoe e até daqui a pouco na oração da manhã.